Fala galera, Rodrigo da Rodrigo Escuta... Opa, já errou. Fala galera, Rodrigão, beleza? Mais um projeto, olha a cor, só de andar com o carro, projeto louco, estão falando que eu sou maluco, então vamos fazer um negócio diferente de novo. Esse carro é meu, assim, de coisa de outro trabalho que eu tinha aí, ficava na rua jogado, já tem uns 4, 5 anos aí também jogado na rua mesmo, abandonado. E aí, ó, minha esposa falou assim, ah, por que você não dá pra alguém, ou doa, sei lá, faz alguma coisa? Eu falei, não, vou fazer um negócio diferente aí pra vocês, é lógico, né? É uma forma de mostrar mais uma vez o nosso trabalho, os desafios e vamos que vamos. Agora esse projeto vai ser bem legal. Agora eu apresento pra vocês essa coisa belezura aí, ó. Dá uma olhada. Essa é uma Marajó SE 1987. Tá destruída, destruída, ó. A situação, tudo quebrado, tudo podre, perto ainda que tá lá mais ou menos bom. Vai olhando aqui, ó. Tampinha faltando, tampa podre, lá embaixo, aqui no meio, aqui atrás, faltando pedaço. Carro estragado. Olha isso aqui, ó. Coisa fina mesmo, bom pra trabalhar. Os podres aqui, ó. Canteira de janela. Detalhe, mas eu vou até mostrar do outro lado, que é até mais bonito. Ah não, tem essa parte também que tá ruim demais, né? Bom, a porta, não precisa nem falar que ela é lixo. Esparar a lama, tudo... Tudo batido, quebrado, amassado, estourado. Não presta nada, velho. Motor tá tudo fudido. Motor tá fumando, tá vazando óleo, tá vazando compressão, tá... tá... uma porcaria, velho. Ó a tapeçaria disso aqui, ó. Vê se tem condição de andar num negócio desse. Por isso que minha mão tá preta, é só de dirigir isso aí. Agora eu vou te falar o projeto que a gente vai fazer nela. A gente tá pretendendo em colocar uma cor diferenciada, que eu não posso falar qual que é, porque é surpresa. Alguns detalhes que vão mudar a característica um pouco do carro. Talvez um ar-condicionado aqui nesse carro vai rolar. Não vai ser turbo, vou manter a mecânica toda original, pintadinha, bonitinha. Mas talvez um arzinho acho que vai rolar. Roda provavelmente raro 18. Talvez uma suspensão a ar. A gente vai analisar pra ver se vai vingar o negócio. E assim, restauração completa. Elétrica, funaria, pintura, roda e pneu, suspensão, tapeçaria. Aí toda a equipe da Estúdio Rodrigo Cruz tá aí envolvida. E mais uma vez vamos mostrar pra que a gente veio. Beleza? Primeiro capítulo da Marajó 87. Acompanha a gente aí, dá o like. E vai vir muito mais vídeos pra vocês darem uma olhada no passo a passo. Primordialmente que esse carro aqui é um dos primeiros que a gente vai conseguir pegar um passo a passo melhor do que os outros. Porque os outros na correria a gente não conseguiu fazer isso. Vai fazendo, vai fazendo. Às vezes pega umas fotos, a gente posta. Mas o legal é mostrar assim, com vídeo, com áudio, com foto. Vocês vão ver mais fotos aí nesse vídeo. E logo mais tem mais novidades aí da montagem do carro e a preparação e a começar o projeto aí. Tá bom? A gente agradece aí. Vamos que vamos. Estúdio Rodrigo Custom na área. Te chamam de velharia, carimbeca, gerigosa e carroça. Mas sem você eu não vivo, lá tá velha. Você é tudo que eu tenho, mesmo caindo aos pedaços. Sem você eu não vivo, lá tá velha. E aqui no caldeirão, tudo vai ficar no lugar. Sem você eu não vivo, lá tá velha. Motor envenenado, barato, zeta, revivoque e pistão. Lata velha, zero bala, arrasa, guardeirão. Lata velha, lata velha, lata velha, lata velha, lata velha. Você é tudo que eu tenho, mesmo caindo aos pedaços. Sem você eu não vivo, lá tá velha. Lata velha, yeah.